Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com o meu computador e eu vou abrir aqui algumas fotos antigas assim Eu acredito que tem fotos aqui de até uns 7, 8 anos atrás ou até mais Não, temos, tem bem mais E como a gente já tá bem íntimo, então eu vou abrir fotos aqui gente, que eu não mostraria pra ninguém Mas eu vou mostrar pra vocês E se você já gostou da ideia, deixa seu likezinho, se tiver muitos likezinhos Eu posso fazer uma segunda parte trazendo mais fotos aqui Agora bora lá, vamos abrir essas fotos aqui gente, que tem umas aqui que misericórdia né E conforme eu for abrindo aqui algumas fotos, eu vou falando aqui da história delas tá Então vamos começar aqui, claro gente, eu vou começar com a minha foto de infância Essa foto aqui ela já apareceu em alguns vídeos né Eu acho que essa foto gente, eu tinha 9 anos né Então essa é uma das poucas fotos que eu consigo ver a cor natural do meu cabelo E pra mostrar também pra vocês que eu sempre usei cabelo comprido né Então desde essa época eu já usava um cabelo comprido E essa foto aqui, ela é da época do prézinho Eu lembro que foi a de formatura do pré Eu lembro que até a gente fez esse... Como se fosse... como se fala? Como que chama roupa de formatura gente? Agora não consigo lembrar, a gente fez de papel crepom Foi até uma atividade mesmo na sala A gente fez o nosso próprio trem de... de formatura Nessa foto aqui eu tinha 6 anos Bom, agora vamos começar com as fotos comprometedoras Essa foto aqui gente... Meu Deus do céu Primeira coisa, eu tava na praia nesse dia Não, vocês não tão vendo que eu tava na praia É... pra começar o cabelo fica todo bagalhado quando a gente tá na praia E nessa época eu só passava tinta no meu cabelo Eu não fazia luzes Cor gente, olha isso Nas pontas tava claro Né? E no... em cima tava um... sei lá Um bege, um marrom Não sei dizer pra vocês como é que tava o meu cabelo nessa foto Deixa eu chegar só mais pra cá com o computador Pra eu não ficar torta Essa foto assim, ela foi mais ou menos... É... eu acho que foi, se não me engano No Réveillon de 2007 pra 2008 Então era essa cor maravilhosa Tava no meu cabelo nessa época Se não me engano eu usava nessa época a tintura 12.1 da Nutrice Eu tava sempre trocando de tinta Em busca do meu louro perfeito Eu achava que, né? Eu ia conseguir um louro perfeito usando tinta Sendo que eu tinha o cabelo muito escuro Como eu mostrei nas fotos de criança pra vocês, né? Então assim, na minha cabeça Eu ia conseguir o louro perfeito usando tinta Então... Essa foto aqui, gente É de 2008, né? Vocês tão vendo Foi o Oscar Fashion Days De 2008 Sempre tinha em São José dos Campos Oscar mesmo Oscar, a loja de sapatos fazia Esse Oscar Fashion Days Era bem legal Vinha muita gente famosa E onde eu trabalhava A gente sempre conseguia convite pra poder ir E essa foto aqui, gente Eu tava com o cabelo muito, muito, muito Gema de ovo Que eu acho que é da mesma época Dessa anterior que eu mostrei Né? E essa cara também que eu fiz na foto Eu não entendi Porque eu tava fazendo essa cara Mas enfim, gente Vamos pra próxima foto Essa foto aqui É... Eu não lembro exatamente também Qual tintura eu tava usando Eu acho que essa época Foi uma época que eu testei uma tinta Que meu cabelo não ficou tão laranjão Essa foto também é de 2008 Acho que meu cabelo aqui Até que... Tá, tá de boa Vamos pra próxima Meu Deus do céu Gente do céu O cabelo tá muito laranja nessa foto Muito laranja Eu acho que eu já até mostrei essa foto aqui No minha... No vídeo da história do meu cabelo Lá eu conto tudo Todas as cores que eu já passei no meu cabelo Como eu saí do olho laranjão Enfim Essa época aqui, gente Eu usava franjinha Eu amava usar franjinha Por que que eu comecei a usar franjinha, gente? Eu já usava franjinha quando eu era criança Eu não mostrei foto pra vocês Mas essa época que eu comecei a usar franjinha Por causa da Juju Salimene Quando eu vi a Juju Salimene pela primeira vez No programa Pânico Eu falei Meu Deus, eu quero ser igual a essa mulher Hoje em dia eu sou muito mais desencanada com isso Mas nessa época eu gostava assim De me inspirar em alguém Eu me inspirava totalmente na Juju Salimene Próxima Essa foto eu tirei no mesmo dia Mas eu acho que com uma... Pegou uma luz ali diferente A franjinha era uma coisa que eu gostava muito de ter Só que o meu cabelo por ele ser liso Eu achava que ele ficava muito lambido aqui assim na frente Então assim Todas as vezes Eu tinha que pegar a chapinha E girar ela aqui Pra deixar a franjinha assim Com aquela lombadinha, sabe? Então isso me dava muito trabalho Aí depois de um tempo Eu comecei a desistir mesmo da franja Gente do céu Essa foto aqui é da mesma época, né? Tanto que eu tirei... Ah não, não tirei... Não! Essa parte de trás aqui Porque a luz aqui também tá horrível Mas essa parte de trás é rosa O meu quarto, né? Quando eu era solteira Ele tinha parede rosa Assim, parecia muito um quarto Essa terceira coleia No comecinho do canal dela Essa foto aqui Dá pra ver direito aqui A parede do meu quarto, né? Tinha a parede toda torta E eu não entendo essa foto aqui, gente E essa foto aqui Vocês conseguem ver como O meu cabelo tava laranja, gente Tava um loires muito... Muito cor de gema de ovo, né? Aqui assim, ó Tava muito laranja Mas enfim, né? Vamos pra próxima Eu não sei porque eu tô tão torta nessa foto, gente Mas essa foto que eu estava deitada Na cama da minha mãe Aí eu peguei meu celular E comecei a tirar foto Essa época, assim Meu cabelo tava laranja Mas pelo menos Ele tava bem cuidado, né? Tinha pouco frizz ali Que eu tô vendo Mas dá pra ver ali Que as pontas estão bem cheias Assim, então Apesar dele não tá com uma cor bonita Ele tava até que bem cuidado Nessa época Eu gosto Até que eu gosto do meu cabelo aqui Não da cor, né? Mas o meu cabelo Eu gosto dele aqui Essa outra foto aqui É a mesma coisa Tirei no mesmo dia Dá pra ver que ele tá O cabelo ali hidratado Não tá tão poroso E a franjinha tá ali Essa época aqui foi Logo no começo de namoro O meu e do Edu Meu cabelo tá bem laranja aqui também A única vantagem que tinha, gente De pintar o cabelo com tinta É que ele não detonava tanto o meu cabelo Essa foto aqui Ela é de 2011 Eu lembro porque Foi o ano que eu comecei a namorar o Edu Gente, como eu tô loira nessa foto Essa foto aqui foi da formatura da minha irmã Eu acho que ela Se não me engano Essa foto é de 2012 Porque o meu cabelo tá muito, muito claro Aqui é uma época Eu já tinha saído daquele loiro laranja Eu já fazia luzes A primeira vez que eu fiz luzes foi no salão E depois eu quis continuar fazendo as minhas luzes em casa Essa época, esse cabelo Era época que eu mesma fazia luzes, gente E não, não me orgulho disso Porque não ficava bom Aqui em cima, assim, eu ficava sempre Aqueles pontinhos, sabe Parecendo oncinha Ficava parecendo uma onça Até tá bonita, assim A cor, eu gosto dessa cor Esse loiro, bem loiro Assim, deu até saudade Tô com o cabelo bem loirão E nessa época eu fazia luzes Todos os meses, gente O meu cabelo era muito forte nessa época Porque eu lembro que De mês e mês Assim, um mês e meio Eu dava mais ou menos E ia lá fazer minhas luzes Eu mesma, né Eu ia lá, puxava Passava água oxigenada Eu volumei 40 40, gente E fazia minhas luzes Ficava uma cor legal Porém, aqui em cima Ficava só por Deus Essa foto aqui Eu acho que ela é 2012 também Meu cabelo aqui Eu acho que foi algum tempo Antes de eu fazer as luzes Eu tô conseguindo lembrar Ele tá bem comprido, né Se vocês olharem ali embaixo Da madeirinha ali Ele tá bem comprido Nessa época também E eu falei pra vocês Nessa época o meu cabelo Ele era bem mais forte Do que ele é hoje E eu usava franjinha Esse óculos que eu tô É da coleção da Juju Salimene Né, só pra variar Meu Esse óculos, gente Eu tenho ele até hoje Peraí que eu vou pegar Olha aqui Eu falei que tinha ele até hoje Eu acho que eu usei ele Mas, sei lá, gente Eu usei pouquíssimo Esse óculos aqui Porque misericórdia, né Esse óculos aqui Eu comprei porque Era coleção também Da Juju Salimene Esse óculos Que foi a maior febre Assim, da absurda Essa foto aqui Gente, eu tô muito bronzeada Nessa foto Foi, né, claro Pela minha roupa Dá pra ver que é verão E meu cabelo aqui Ele tá muito Ele não tá amarelo, tá, gente Nessa época Acho que é por causa da luz Mesmo que ele ficou amarelado Mas é aquela época Ele tava bem, bem, bem claro Gente, esse vestido aqui Adivinha Era da coleção da Juju Salimene E eu queria muito esse vestido Quando eu vi ela usando Na época Foi em 2012 Eu queria muito, 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 muito Aquele vestido Essa foto aqui Acho que foi no Natal Meu cabelo também Ele tá bem, bem loiro aqui Ele não tá amarelo também Nessa época Eu só fazia luzes Eu mesma E matizava com o Magic Color, tá Eu não usava nenhum tonalizante Então eu descoloria A hora que tava bem branquinho Eu tirava o descolorante Hidratava e passava o Magic Color E eu gostava da cor do meu cabelo Nessa época Eu acho que tá bem legal Nessa época eu tô usando aparelho também Eu usei dois anos de aparelho E minha sobrancelha também É um caso à parte Que nem sem comentários Eu já fiz um vídeo também Falando da minha sobrancelha Então vamos pular essa parte Porque, né, passa Vamos pra próxima Gente, essa época Essa foto foi de 2013 Essa foto eu tirei alguns dias Antes do meu casamento Eu tô lá no Carlinhos Onde eu fiz a minha maquiagem E esse dia foi o dia De eu fazer o teste de cabelo e maquiagem O meu cabelo nessa época Eu estava amando a cor também Eu tinha... Essa época eu já não estava Eu mesma fazendo luzes Né, essa parte de baixo toda aqui Foi eu... Eram as minhas luzes que eu fazia Mas a parte de cima aqui Eu não fazia mais luzes, tá? Eu já fazia com cabeleireira E essa foto tá até que assim Com a logo Com a primeira logo do meu blog Que foi uma... Que foi a foto que eu usei Logo no comecinho mesmo Do meu blog Eu acho que... Essa foto é de novembro de 2013 Então já fazia três meses que eu tinha O meu blog E aí eu peguei, né? Tirei essa foto E comecei a usar no blog Essa foto foi a última Assim... Uma das últimas fotos minhas Com a franjinha Depois dessa época Eu já não usava mais franja Eu deixei a franjinha crescer mesmo Comecei a usar só franjão Assim aqui na altura do queixo, né? Mais ou menos Essa foto é de janeiro de 2014 Se não me engano E essa foi a última vez Que eu usei a franjinha Essa foto aqui É de setembro de 2014 Lá na Beauty Fair de 2014 E essa... Essa época que o meu cabelo Já tava um pouco mais escuro Vocês podem ver Que ele tá bem mais claro Nas pontas Que era a época Que eu fazia as minhas luzes E depois esse restante Que é a época Que eu fazia luzes no salão Essa era a época Que o meu cabelo Tava muito saudável Foi um mês antes De eu platinar Né? Você pode ver Que a pontinha tá certinha Assim quase não tem ponta dupla O meu cabelo Né? Ele tá bem... Bem certinho Próxima Ai, gente! Eu com a Mila Cabral Esse foi o dia Que eu conheci a Mila Cabral Né? Foi na Beauty Fair de 2014 E... Ai, gente! Que saudade desse dia Eu já creio muito Contra a Mila de novo Eu sou fã, né? Olha só A diferença depois Essa foto aqui Foi mais ou menos Um mês depois Da foto da Beauty Fair Foi quando eu platinei O meu cabelo Gente! Ficou muito claro Nessa época Claro, eu amei, né? Porque eu gosto também Do cabelo bem claro Isso foi uma época Eu gostei muito Do meu cabelo também, gente Dava trabalho O cabelo fica detonado Mas olha Eu amava essa cor Olha a foto de costas, gente Como ficou branquinho O meu cabelo Lindo, eu amava Saudades Deu ter saudade, gente Confesso E assim vai, né, gente? Um dia a gente fica mais claro Outro dia a gente deixa Um loiro menos claro Um dia a gente tem vontade De ficar morena Então é isso, pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixe seu likezinho Se esse vídeo tiver Muitos likezinhos Eu vou trazer Com uma segunda parte Vou mostrar mais fotos Ainda pra vocês De cabelo Laranja De cabelo cagado E se você não for inscrito Aqui no canal Se inscreva Acompanhe a todas as novidades E me deixar feliz E me acompanhe nas redes sociais Pra gente se ver por lá Um mega beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintal